Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdisse Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de televisão Nós vamos falar de One Punch Man, pessoal Porque, olha só galera, esse plot twist ninguém esperava Essa reviravolta, ninguém imaginou O One Punch Man foi anunciado para o canal Comet Central em 2022 É isso mesmo, pessoal Em 2022, o anime One Punch Man vai passar ali na TV fechada, no canal Comet Central Essa, essa, essa ninguém esperava aí Mas é oficial, já tem até comercial oficial ali do Comet Central da América Latina Latino América, das suas estreias de 2022 E tá lá o One Punch Man junto Não sabemos quando vai ter o One Punch Man no Comet Central do Brasil A gente imagina que sim, pelo que a gente acompanha sempre Desses anúncios de anime e programas para a América Latina O Brasil acaba sempre sendo incluído Isso aconteceu ali com o Pokémon Jornadas e o Dragon Ball Super Então é bem certo que o One Punch Man vai passar no Comet Central brasileiro também Mas a gente vai ficar de olho aí nessas novidades E é claro, quando tiver ali o anúncio da data de estreia oficial do One Punch Man no Comet Central brasileiro Mas é uma ótima notícia Vai ser a primeira vez aí que o One Punch Man vai passar fora do streaming Ele passou ali oficialmente na Netflix A Netflix ali renovou ali a licença do One Punch Man Já vai trazer a segunda temporada agora nesse ano novo Aqui dia 31, né? Então, uma ótima notícia É sempre uma notícia muito boa Quando abre ali mais uma opção De você assistir ali os animes e as séries firmes Então, o One Punch Man no Comet Central Galera, já já eu comento mais sobre isso Mas vai estar na tela aí a notícia Notícia vinda diretamente aí do site AniMTV Site que a gente utiliza bastante aqui no canal Como fonte das notícias de anime Desenhos animados Televisão em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, né? Vamos lá O One Punch Man Comet Central exibirá o anime em 2022 A Viacom CBS Anunciou através de um comercial As novidades do Comet Central Canal focado na transmissão de comédias americanas Para 2022 na América Latina Surpreendendo a muitos Com o anúncio da exibição do anime One Punch Man Na programação Assista, né? Aí tá aí o comercial Tem ali os outros programas do Comet Central, né? O Sulti Parque E entre eles ali o One Punch Man Então, uma boa, cara Licenciado na América Latina pela VisMedia O anime possui uma dublagem em português Realizada pelo grupo Macias Sob direção de Diego Lima A dublagem da segunda temporada Estreará ainda em dezembro na Netflix Mantendo a direção e o elenco de dublagem anterior O mesmo elenco da primeira temporada O One Punch Man Será exibido em 2022 pela Comet Central Na América Latina Mas ainda sem confirmação de dublagem Países e horários Então a gente vai ter que aguardar isso daí Mas é um alto indício Um bom indício De que o One Punch Man Chega no que vem também No Brasil No Comet Central do Brasileiro Mas o que eu acho sobre isso? Cara, é aquilo que A gente sempre fala, né? É... Conforme os anos vão passando E a geração ali Que cresceu assistindo anime Vai ficando mais velha Vai se tornando o público-alvo O consumidor primário É evidente que você tem que trazer As paradas que esse público gosta Então esse público gosta de anime E não considera algo de nicho Considera ali algo que viram na infância E hoje é comum, né? É tão normal ali ver um anime Enquanto vê uma série live action com atores Então o One Punch Man É uma boa escolha É um anime ali que fez muito sucesso É... Faz muito sucesso, né? As duas temporadas dele Fizeram ali São muito populares Então é uma boa escolha ali De trazer Eu fico pensando Já que é a via com o CBS, né? É... Ali com o Comet Central Fico pensando se ano que vem A gente não vai ter também O One Punch Man Na Pluto TV Muito provavelmente, né? Entre ali no canal TV Anime Ação E depois no One Demand É... Da Pluto TV Ali o One Punch Man Vai ser o primeiro anime A ser exibido No Comet Central Eu acompanho ali o Comet Central Desde o começo Chegou ali no Brasil, né? E não me recordo de nenhum anime Acredito que não teve Animações tiveram várias, né? Como o próprio Souti Parker Que eu falei, né? Então animações para adultos Ainda... Ainda por cima, né? É... Ali com o Teo Para o público mais velho E o One Punch Man Mas o One Punch Man É a primeira animação japonesa A gente vai estar de olho aí, né? O One Punch Man Como eu falei E como diz na notícia A segunda temporada Ela estreia agora Essa semana Na Netflix Já tinha passado lá no Japão Mas vai chegar ali na Netflix Dublada ali A Season 2, né? Agora Nesse final da semana Dia 31 E o One Punch Man Chegando no Comédio Centro É uma ótima Para quem não teve a oportunidade ainda De ver o anime Se por algum motivo Não viu na Netflix Ou não viu anteriormente É... Vai poder ver A gente vai ficar de olho aqui Em, obviamente, tá? Tá de estreia É... O horário e tal Quando for anunciado Como eu disse antes O... O mesmo aconteceu Com o Pokémon Jornadas E o Dragon Ball Super Eles foram confirmados Pelo Cartoon Da América Latina E isso incluiu O Brasil Então depois Deve confirmar ali No Comédio Centro O BR É... A chegada do Alphonse Man Podem ficar tranquilos Que eu acredito Que é bem certo De que isso vai... É... Vai rolar Sim Sim Então No Comédio Centro De uma hora que o Comédio Centro No futuro Traga mais animes Seria uma boa Eu chutaria Agora a dedução minha Chutaria que vão jogar Por um horário bem tarde ali Meia noite Uma da manhã, né? O próprio Sotipak Agora é nesse horário O Sotipak ali Passa... É bem tarde O Comédio Centro Tá dando foco ali Nos programas originais deles, né? Culpa é do Cabral Ali o show do stand-up Enfim É... Mas e vocês, galera? O que vocês acharam Deste anúncio? É uma boa escolha? Aí o Orphonse Man Pretendem assistir ali No Comédio Centro Preferiam em outro canal E tal E que mais animes Vocês gostariam Que o Comédio Centro Trazesse, né? De preferência Pra ficar no... Na... No campo do... Das possibilidades Que anime da Pluto TV Vocês gostariam Que o... Comédio Centro Trouxesse, né? Já que Pluto TV E Comédio Centro Ambos pertencem A Paramount ali Via Com CBS Né? Mas é isso, galera É... Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Quem não é inscrito Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar um patrocinador do canal Então tem aí Botão de Seja Membro E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Comédio Centro Sobre One Punch Man Anime Televisão Via Com CBS Plus TV Paramount E muito mais Aqui no nosso canal Nerds e Cinemites E falou, galera! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma